E aí, Raqueiro Eduardo, tem que fazer o Boi Rota 3 pela sua décima quarta carreira. Vou sair vitorioso aí na minha carreira de Galho. Parabéns aí pela votada, não deu muito certo, quem sabe de outra. Dá uma fera aí a Magna, da Zé Tocinho. Repedição, só ganha um. Só ganha um, é um jogo, né, padre? É, tá um jogo. Valeu, minha máquina. Dá uma fera aí, torcida do homem, torcida contra. Você aí, Edivaldo, o que achou da carreira do Boi aí? Ligeiro, o maior ligeiro. Um dos homens ganha apostar o Boi aí também, hein? Se passar, chegar na fase dele. Tem mais três carreiras, a quarta é nossa. Show! Pare, pisa!